Ai meu Deus, nos ajude meu Pai Não gravo não, né? A placa Ah, vai chegar agora Ele já estava olhando Eu acho que não tinha Eu acho que é só abrir As vezes que eu parava naquela rua A gente não pensava que estava observando Essa rua é da rua Não, essa daí da Copa do Mundo As vezes que eu parava ali Parece que está no restaurante Olha aqui o rápido Eu falei três, quatro E tinha um carro Era cinco Eu achei que ia não ser Esse cara que eu nunca passei Assim E... E...